Oi e aí meus amigos Bora fazer dinheiro você quer ganhar dinheiro de graça no pics da hora baixou o aplicativo e quer receber pois é exatamente isso que esse aplicativo aqui tá propondo a gente tem opção que assim que baixar esse app sacar logo esses três centavos ou a gente pode simplesmente converter moedas e juntar mais um pouco para sacar o saque mínimo do aplicativo que é de 10 centavos já para fazer o teste ao vivo com vocês eu vou clicar em resgatar agora para ver se o aplicativo vai realmente pagar de forma instantânea além desse aplicativo vou mostrar outros dois apps para vocês lançamento pagando no pics também tem um app que já tem diversas provas de pagamento a galera tá conseguindo receber dele e eu vou indicar esse aplicativo para vocês também ganhar dinheiro então preste atenção nesse vídeo e veja ele até o final que eu tenho certeza que você vai fazer download de um dos aplicativos que eu mostrar para vocês para também ganharem dinheiro agora você clica aqui e adiciona a sua chave pics tá é exatamente isso que eu vou fazer e depois que você clica em resgatar pronto beleza fala que o dinheiro foi enviado vamos ver se ele realmente pagam rápido como tem muitas pessoas solicitando esse pagamento né desse valor pode ser que demore um pouco para o aplicativo pagar não recomendo que você espere pelo menos aí algumas horas enquanto esperamos o pagamento vamos começar a jogar aqui né para gente pontuar nesse aplicativo é bem simples nós precisamos alimentar o gato como o próprio aplicativo tá falando e ele tem aqui uma certa quantidade de peixes a gente clica no gato e nós vamos ganhar uma pontuação aleatória fazendo isso clicou aqui alimentar o gato ganhei mais 11 moedas cliquei novamente mais 12 vamos ver agora mais 16 e vejam aqui do lado a minha pontuação de moedas aumentando quando zerar os peixes a gente clica novamente alimentar o gato para assistir o anúncio e recarregar ali os nossos peixes ó então vou clicar novamente vejam que aqui estou novamente com mais 10 peixes e posso continuar de boa aqui alimentando meu gatinho e vou ganhando a pontuação para gente fazer o saque desse aplicativo precisamos clicar aqui nessas três listas do canto superior esquerdo daí vai aparecer a opção para você resgatar avaliar o app entrar em contato com suporte política de privacidade para fazer o saque obviamente você clica agora em resgatar nós temos três opções de saque no pics mercado pago e o PayPal o PayPal a gente pode sacar um valor maior de um real mas é cobrado uma taxa então obviamente é o que menos vale a pena e no pics você pode fazer saque de no mínimo 10 centavos para isso vai precisar acumular mil moedas no mercado pago também 10 centavos mil moedas se você gostou desse aplicativo o link para fazer o download dele tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado não precisa indicar ninguém antes de indicar os próximos aplicativos para vocês se você gosta desse assunto relacionado a como ganhar dinheiro na internet usando aplicativos ou sites eu peço para que você deixa o like no vídeo se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações eu posto o vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro e sempre também faço questão de mandar um salve para galera que comenta aqui nos vídeos e nesse vídeo tem salve mas já sei lá no final então se você comentou alguma coisa pedindo salve espera até o final do vídeo que eu posso falar o seu nome agora agora vamos continuar para os próximos aplicativos meus amigos esse próximo aplicativo aqui como vocês podem ver a gente pode sacar no pics 10 reais 65 reais e o melhor de tudo é que realmente o aplicativo tá pagando eu ainda não recebi mas já vi algumas provas de pagamento dele então claro que eu devo recomendar esse aplicativo aqui para vocês também ganhar dinheiro o nome desse é pé e o pões eu vou deixar o link dele aqui embaixo tá no primeiro comentário fixado mas antes de você já ir correndo para baixar o aplicativo veja explicação pelo menos de como ele funciona aqui nós temos algumas formas de ganho nós temos diversas tarefas aqui que são para baixar outros aplicativos tem algumas pesquisas também que podem aparecer sempre vai ficar renovando aqui essas tarefas tá então cabe a você ficar de olho algumas são mais simples outras são um pouco mais complicadas digamos assim que vai demorar um pouco mais mas a pontuação é ótima tá eu tô vendo aqui os pontos e comparado a pontuação que a gente tem que conseguir ter para conseguir sacar se você conseguir fazer pelo menos umas duas ou três tarefas dessas aqui você já vai conseguir sacar tranquilamente o dinheiro desse aplicativo aqui em cima dessas tarefas você pode categorizar elas por tá tudo aqui tem as principais bônus é novo usuário tem algumas coisas aqui que são mais simples mas também a pontuação é menor como seguir o aplicativo no Instagram no Facebook fazer o login utilizando o número do celular e convidar amigos você vai receber aqui também um bônus por cumprir essas tarefas aqui também vai ver ele possui o check-in diário que você pode ganhar pontos todos os dias eu já vou reivindicar aqui essa pontuação de hoje beleza nós temos aqui embaixo também algumas tarefas que se a gente comprar vamos ganhar essas moedas extras também essa é outra forma de ganhar o aplicativo e uma das principais que realmente vai te recompensar bastante é o convite o indique e ganhe você pode ganhar até r$ 50 convidando apenas um amigo como vocês podem ver o aplicativo realmente promete dar uma grande recompensa né por cada pessoa indicada e caso você clica aqui em convite para ganhar e compartilhe no WhatsApp ou no telegram Facebook seja lá e não esteja ainda você pode vir aqui aqui embaixo clicar em mais ao lado do símbolo do telegram e vai copiar o link aqui ó clica de copiar beleza outra coisa importante que você deve fazer para receber essa remuneração por convite é pedir para que a pessoa convidada coloque o código de convite o código vai ficar logo aqui embaixo do nome do seu avatar quando você for criar conta nesse aplicativo se também já quiser entrar ganhando dinheiro você pode colocar o código aqui do canal que é esse que tá aparecendo aí do lado na tela você vai colocar o código bem no momento do cadastro se não quiser colocar o código do canal pode ser qualquer outro código aí da sua preferência beleza isso vai te ajudar né alcançar o valor mínimo de saque mais rápido aqui também a gente pode trocar o dinheiro que a gente ganha no aplicativo por alguns prêmios essa opção não acho interessante também acho que não serve para gente aqui do Brasil para fazer o saque obviamente é só clicar aqui ó em sacar da gente vem para essa parte aqui temos algo também além do PIX gift card da Centauro com valor mínimo de 25 reais melhor dinheiro na conta né então selecionando aqui o PIX a gente tem 10 reais 65 para receber vejam só a pontuação até que é tranquilo a gente precisa de apenas 7 mil pontos para fazer o saque aqui de 5 reais como eu falei só estou indicando esse aplicativo para vocês porque eu já vi prova de pagamento dele então se tem gente recebendo a gente também pode ganhar para comprar obviamente mas não vou mentir para vocês o que vai mais compensar nesse aplicativo é se você conseguir convidar pessoas e também claro se você fazer algumas tarefas dessas aqui baixando aplicativos isso vai te ajudar muito sem sombra de dúvidas vejam só só uma tarefa aqui por exemplo já vai te dar quase 6 mil pontos com uma você já atinge praticamente o valor mínimo de saque o link para você fazer o download desse aplicativo vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado juntamente com o código de convite dele se você quiser utilizar o terceiro aplicativo meus amigos também paga no PIX valor baixo de apenas um real uma pontuação necessária de 15 mil pontos para gente fazer esse primeiro saco também podemos sacar três reais e seis reais e nós vamos ganhar pontos no app clicando aqui nessa moeda vamos clicar assistir o anúncio ganhar uma pontuação aleatória vejam só ganhei mais oito pontos 16 ao total que eu clicar novamente agora eu ganhei mais pontos e acabei totalizando agora 38 para gente sacar o dinheiro primeiro a gente precisa clicar aqui em converter e conforme a gente alcançar a pontuação clicamos aqui na opção de converter e depois que a gente clica aqui embaixo em pagamento e agora tudo que a gente precisa fazer é colocar aqui a nossa chave PIX depois clicar em sacar como aplicativo nacional às vezes não pagam de maneira instantânea você pode esperar aí alguns dias úteis cinco dias sete ou ficar de olho nas notificações do aplicativo que geralmente eles informam quando vão fazer o pagamento agora chegou o momento do salve para galera que tem que comentar sempre aqui nos vídeos e esse vídeo é dedicado especialmente para o Adriano de Capanema para Marilene do Piauí para o Rafael Lopes de São Luís do Maranhão e para Nayane Santana da Bahia um forte abraço para vocês e muito obrigado por acompanharem aqui o canal antes de não esqueça de deixar o like no vídeo se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de de notificações e desejo muita saúde e prosperidade nos vemos aí um dos próximos vídeos e agora Bora fazer dinheiro